E quem são eles? E quem são eles? Vem, estrelha ser aqui jancada Vem, vestir a canta dourada E condenar o coração E cantar pro nosso gelo Nosso grande campeão Vem, vem pulir ser a nossa praça Vem, estrelha ser aqui jancada Vem, vestir a canta dourada E condenar o coração E cantar pro nosso gelo Nosso grande campeão